Departamento renascido com Cristo, glória a Deus, glória a Jesus e o departamento do conjunto de vitórias prepara também a gente vai adorar o nosso Deus dessa noite Ele é fiel, aleluia, glória a Jesus, grande é o Senhor, glória a Deus também grande é o Senhor, glória a Deus, glória a Deus Departamento renascido com Cristo, salva a igreja com a paz do Senhor, amém Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia a Jesus Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Hoje na visão todos estão calados e precisam pisar De repente palmas e ilas começam a cantar O cenário é de dor, passou num som curado de forma feroz Mas para a mão para Deus, ainda a minha voz Cantavam dizendo que Deus era o maior Cantavam dizendo que Cristo é o Senhor Enquanto eles cantam, Deus é torcedor pelo louvor A terra então recebe ordem Se for preciso, ele manda até a morte Tira o verde da prisão, seu ungido pode pra fora Esclarece chão inteiro, não pode ver O Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus E Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus E Deus, glória a Deus, glória a Deus É quanto é seu lugar Mas para a importância nessa vida Esclarece chão devorna toda Resalta Deus vai ouvir É quando tem que tomar Tanto tempo que levanta e começa A terra então recebe óbvios Para estremecer e se movimentar O homem que volta é provocar O homem que volta é provocar O homem que volta é provocar Ninguém pode carreglar a voz De frente cheio de ilusão É quando tem que ser cita O homem que volta é provocar A gente vai levar a fé Que a terra em ação Fecha o que é preciso Ele manda a terra é mótica Tira o trem de opressão Seu roginho vai pra fora, esclarece o chão eterno Se for preciso, pode ser um paraíso Quem aconteceu chorando, amanhece com sorriso Vale a pena adorar, vale a pena É só loucar, adorar, exaltar E Deus vai ouvir Enquanto o vento te luta, o vento se levanta e começa a agir É só loucar, adorar, exaltar E Deus vai ouvir Enquanto o vento te luta, o vento se levanta e começa a agir Enquanto o vento se levanta e começa a agir É só loucar, adorar, exaltar E Deus vai ouvir É só loucar, adorar, exaltar É só adorar, o segredo é adorar essa noite É só loucar, adorar, exaltar Legenda Adriana Zanotto